Traição, intrigas, invejas, ciúmes, manipulação, controlo, tudo isto vais poder experienciar com muita intensidade durante 4 meses de pelotão retrógrada em aquário. Desde o dia 2 de maio até o dia 2 de setembro, teremos aqui bastante influência deste planeta e neste vídeo nós vamos entender o que é que pode acontecer, porquê é que isso vai acontecer e o que é que tu deves fazer para aproveitar corretamente as energias dos astros. Olá, eu sou Ana Macieira, intérprete do Universo e estou por aqui todos os fins de semana para te dar as informações em relação aos astros e tu conseguires utilizar bem as energias deles a teu favor na tua vida. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, passa no meu site www.anamacieira.com Tem lá todas as informações em relação às minhas consultas, aos meus cursos e aos meus eventos. Mas vamos lá então, esta semana de Conselhos Astrais é uma semana especial porque vamos então falar sobre este pelotão retrógrado durante 4 meses na constação de aquário. Mas antes, deixa-me só de fazer-te aqui uma revisão rápida em relação ao resto dos acontecimentos que estão a ocorrer neste momento nos céus. Então, sexta-feira passada, dia 26, tivemos Mercúrio a ficar direto em carneiro. Se parava, graças a Deus. Por isso, já passou aqui esta fase do Mercúrio retrógrado. O que estivemos a fazer foi avaliar a maneira como nós lidamos com a nossa energia e por isso provavelmente recebemos situações que nos travaram, que nos limitaram, exatamente para nós pararmos e pensarmos se é realmente naquilo que nós devemos utilizar na nossa energia ou com aquela pessoa, ou naquele momento, ou naquele sítio. Então, esta foi a revisão que estivemos a fazer. E, entretanto, na próxima segunda-feira, dia 29, vamos ter um acontecimento importantíssimo. Marte vai estar a fazer uma conjunção com o Neptuno em peixes. Eu estou neste momento a fazer um desafio de 3 dias especialíssimo com a minha comunidade astral para podermos preparar-nos, para podermos utilizar corretamente esta energia na segunda-feira do Marte, que é poderosíssima, Marte em conjunção com o Neptuno, a concretização dos nossos desejos. Então, estamos em 3 dias de desafio do desejo concretizado, exatamente para que tu possas aprender, passinho por passinho, como é que te preparas, como é que tu fazes, o que é que tu deves fazer para aproveitar, então, a energia dos astros. Se tu quiseres pertencer à minha comunidade astral, basta clicares aqui no botãozinho que diz aderir, ok? Aderir, logo tem um segundo item que diz comunidade astral VIP, é aí que tu deves te inscrever, são apenas 6,99€ por mês e tens acesso a todos os dias, às 11 e 11 da manhã, um áudio da Ana Macieira, a dar-te informações em relação aos astros, o que é que se passa nos astros, como é que tu podes aproveitar corretamente as energias dos astros e, portanto, ficas ali com a tua informação para levares para aquele dia. Para além disso, e para além dos desafios que nós vamos fazendo ao longo dos tempos, para nos prepararmos para qualquer situação astrológica mais potente que existe, tal e qual como, por exemplo, este aqui, Marte em conjunção com Neptuno, vamos fazer também para a saída do Júpiter em Touro, para a entrada do Júpiter em Gêmeos, ou seja, bastantes preparações, por isso, se tu quiseres, e ainda para mais, fazer também uma última, uma reunião, todas as últimas sextas-feiras do mês, para sabermos o balanço do que é que aconteceu no mês passado, o que é que vai acontecer no mês seguinte, e uma meditação de sintonização para o próximo mês. Então, já sabes, clica aqui em baixo, aderir, Comunidade Astral VIP, é esse que tu deves subscrever, para poderes ter acesso, então, aqui a estas informações espetaculares que eu te dou em primeira mão, diariamente, ok? Mas está bem eu a dizer que temos aqui esta hipótese de concretizar os nossos sonhos na segunda-feira, desde que a gente esteja com os pezinhos bem assentos na Terra, e depois, no dia 1, quarta-feira, 1 de Maio, vamos ter o Marte a entrar em Carneiro. Assim como o Mercúrio também estava em Carneiro, o Marte agora vai entrar e, portanto, vai reforçar toda aquela ideia de que eu falei há bocado, que é importante nós sabemos onde é que nós estamos a gastar a nossa energia e se realmente estamos a utilizá-la nos sítios certos, ok? Entretanto, dia 3, temos então Plutão a entrar em Aquário. Aliás, desculpa, Plutão a ficar retrógrado em Aquário, assim é que está certo. Entrar já entrou ele desde o início do ano. Mas, queria-te lembrar aqui algumas situações importantes que esta situação de retrogradação pode trazer. Porquê? Porque quando o planeta está retrógrado, significa que ele está mais próximo da Terra. Logo, se ele está mais próximo da Terra, influencia-nos mais, é mais intenso. E nós sabemos que Plutão, que é o regente do escorpião, então a gente sabe escorpião, não é? Pronto. Então, pode-nos trazer situações bem difíceis, como eu referi inicialmente, ligadas com ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, controle, traições, essas coisas todas, assim, um bocado mais negativas. E uma vez que estamos a falar da constelação de Aquário, significa que é uma área da nossa vida em que nós gostamos de ter um pouco mais de liberdade. Gostamos de sentir essa liberdade. E quando falamos nestas questões, ligadas com controle, manipulações, intrigas, etc., esta nossa liberdade vai estar muito mais tolhida do que o normal. Então, é normal que nós sintamos esta situação de parece que estamos aprisionados, parece que estamos numa prisão. Tiraram-nos a liberdade. Não nos deixaram ser quem nós verdadeiramente somos, ok? E isto porque, lá está, esta energia do Aquário, é uma energia que é muito de ser próprio, coisas diferentes, coisas revolucionárias, futuristas, vanguardistas, muito à frente, ok? E o que acontece muitas vezes é que há uma certa dificuldade para que nós nos sintamos compreendidos por aqueles que estão à nossa volta. É aquela sensação do desenquadrado, ok? Parece que eu não pertenço aqui, sou todo o planeta, caí aqui de paraquedas, ok? Fui trocado na maternidade, ok? Aquelas coisas que às vezes a gente diz e que faz todo sentido quando nós não conseguimos exprimir como nós somos porque não temos as condições certas para o fazer, ok? Ainda para mais, Plutão, que é o tal planeta que traz essas coisas difíceis e traz esta subjugação, digamos assim, mais difícil fica ainda para nós conseguimos lidar com esta energia. Por isso, o que é que é muito importante nós nos lembrarmos? Que sempre que nós atraímos este tipo de situações difíceis para nós, como as intrigas e as invejas de manipulações, controles, ciúmes, etc., sempre que nós sentimos que a nossa liberdade está a ser tolhida, sempre que nós sentimos que não conseguimos ser nós próprios, é porque o Universo está aqui a enviar uma missão importante de nós descobrirmos outra pessoa dentro de nós. Hum, agora é que foi, não é? Então, queria que tu entendesses isto. Tu não és apenas essa pessoa que tu achas que és. Tu és muito mais do que aquilo que tu achas que és. A questão é que porque tu te sentes só nessa posição e te vês e te colocas só nessa posição, acabas por não ter acesso a outro tipo de conjunturas que poderiam até ser mais favoráveis para tu trazeres cá para fora outras personalidades que estão aí dentro de ti e que tu às vezes nem sequer sabes que lá estavam, ok? Então, claro que a sensação que tu vais ter é uma sensação horrível, ok? É aquela sensação do toda a gente quer que eu mude, mas eu não quero mudar, ok? Toda a gente quer que eu seja mais, como é que eu ia dizer, mais presente, mais no presente, estás a ver? E nós já estamos lá no futuro com coisas supersónicas muito mais à frente e tecnológicas e revolucionárias e etc, ok? Então, esta é a tua sensação. Eu quero liberdade, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ir à frente, eu quero levar e de repente aquilo que tu sentes é travão, ok? Não me deixam, subjugam-me a que esta limitação mesmo então em relação à tua liberdade, ok? E por isso é que eu queria que tu parasses para pensar, ok? Quando isto acontece, o universo está-te a dizer, está-te a travar, está-te a diminuir, está-te a aprisionar exatamente para tu perceberes que há outras pessoas dentro de ti, que há outras características dentro de ti que podem ficar para fora de uma maneira diferente daquilo que tu estavas habituado. E sim, às vezes é a sensação do, ok, eu perdi a minha liberdade, mas se tu fores ver bem a situação nova que tu estás não é aquela que tu querias, mas é algo que se tu vis com outros olhos, se o explorares de outra maneira, até pode ser bastante mais interessante para ti para conseguires seguir em frente, ok? Então vamos imaginar uma situação em que tu estás a trabalhar e que ninguém reconhece o teu trabalho, ok? Tu sabes que és uma pessoa que tens um potencial enorme, tens grandes capacidades, tens uma visão muito à frente que mais ninguém tem, mas as pessoas não reconhecem o teu potencial, não reconhecem as tuas capacidades, ok? Este Plutão Retrógrado, aqui o que te pode fazer é fazer com que tu te sintas ainda mais diminuído, ok? Ainda mais diminuída, sem valor, que tu sintas que parece que andas a trabalhar para nada, ok? Tu sintas que lá está o tal desenquadramento, não é? Ninguém me compreende, ninguém me percebe, não estou a querer fazer nada, mas o que é que eu estou a querer fazer? E possas ter mesmo vontade de desistir. Estamos a falar em Plutão. Plutão é uma energia muito potente, muito intensa, muito difícil, ok? Tudo que é mais negativo está lá com o Plutão, ok? Então, tu podes sentir, podes sentir de tal forma que até pensas, tipo, vou meter baixo, eu já não aguento mais, ok? Ou então, podes sentir mesmo que as pessoas te estão a pressionar, as situações te estão a pressionar. Às vezes, até podes ter mesmo situações em que tu sentes que existe uma certa, olha, humilhação, estás a ver? Parece que existe ali uma humilhação, parece que tu estás a ser bombardeado de todos os lados, ok? Mas o que eu queria que tu te lembrasses é que sim, isso está a acontecer, obviamente, não é? Mas existe um motivo para isso acontecer e o Universo está a comunicar contigo através destas situações para te dizer uma palavrinha mágica que é reinventa-te, ok? Reinventa-te. Se tu estás dentro de uma prisão, repara que é uma coisa muito engraçada que não sei se tu já reparaste. Os grandes livros da história da humanidade foram escritos por pessoas que estavam em prisões, ok? Exatamente porque eles tiveram aquela oportunidade de estar ali, obviamente que ninguém quer ir para a prisão, claro, não é? Mas porque eles tiveram aquela oportunidade de estar ali isolados é que conseguirem de alguma forma poder escrever os seus livros, ok? Claro que eu estou a dar aqui um exemplo de muitos outros e não quer dizer que seja o teu caso, mas eu queria que tu entendesses isto, ok? Por mais duro, por mais difícil, por mais complicado, por mais submisso que seja à tua posição, lembra-te, o Universo quer que tu te reinventes e vai-te dar e vai-te dar essa oportunidade de forma as meias linhas travessas, não é? Como se me dizer, escreve sempre por linhas tortas, não é? Pronto, então é importante que tu percebas que estas coisas acontecem exatamente para tu te reinventares e a forma mais fácil que tu tens de te reinventares em primeiro lugar é aceitar, ok? Aceita, eu estou aqui, a minha liberdade foi tolhida, eu não estou como eu queria, eu não estou a fazer o que eu quero, mas eu posso aproveitar esta oportunidade para me reinventar, para trazer cá para fora potenciais que eu nunca imaginei que eles pudessem estar dentro de mim, e de tal forma que daqui por algum tempo, daqui por quatro meses, quando o pelotão deixar de estar em cima do aquário e continuar retrógrado, mas em cima da constação de capricórnio, tu possas parar para pensar ou ter mesmo às vezes alguma atitude que te ajude a estar ainda melhor do que aquilo que tu estavas agora neste momento, ok? E tu podes olhar para trás e dizer assim, ainda bem que eu passei por aquilo porque foi da maneira que eu agora estou aqui nesta posição, neste empoderamento, nesta capacidade de ter entendido que eu afinal sou muito mais do que eu imaginava, ok? Não esqueça isto, esta situação é mesmo muito importante, porque não é fácil, principalmente para os meus amigos que têm energia de aquário forte, como sol em aquário, doem aquário, sententem aquário, ok? Mas também para os meus amigos que estão do outro lado do zodíaco, leões, sol em leão, doem leão, sententem leão, ok? Também é importante para vocês, por isso, há aqui alguns signos que estão um bocadinho mais propensos a ter dificuldades, mas eu vou já falar para cada um dos signos para tu perceberes em que área de vida é que este portão retrógrado te vai calhar, o que é que tu podes esperar e o que é que tu deis fazer para aproveitar as energias e portanto já vais ficar a saber sobre essa situação toda, ok? Mas queria que tu entendesses, por mais difícil que seja a situação, lembra-te, há sempre uma luz ao fundo do túnel, tu só precisas de tentar reinventar, ok? Fazer cá para fora aquele ser, aquele eu, que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer, ok? Faz sentido? Então agora vamos lá falar para os meus amigos dos signos para que tu possas saber então em que área de vida é que este portão retrógrado vai calhar. Os meus caros amigos carneiro, áreas como se diz no Brasil. Meus amigos, para vocês, esta situação do portão retrógrado em aquário em 4 meses, desde maio até setembro, vai estar a calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. Então, perfeitamente normal que nesta altura tu encontres situações ligadas com traições e intrigas e invejas e manipulações e coisas assim no género, ok? na tua vida porque é isto que vai fazer com que tu te reinventes, ok? E essas traições vêm exatamente das pessoas que estão à tua volta, ok? Pessoas que vão tentar pôr o pé em cima, mesmo às vezes até grupos que de alguma forma te podem segregar, está a saber? Ou mesmo que pode não ser especificamente contigo mas tu vais sentir como se fosse para ti, ok? Aquela coisa de injustiça, ok? Que é uma coisa que tu não gostas nada e por isso é mesmo importante que tu percebas que esta pressão que está a ser colocada em cima de ti é exatamente para que a borboleta saia do seu casulo e mostre um dos seus asas maravilhosas, ok? Tu tens um potencial enorme que está aí dentro de ti e que ainda não teve a oportunidade de sair cá para fora mas que agora nestes 4 meses pode ser pressionado para que realmente isso aconteça, ok? Não esqueças a situação. Os meus caros amigos touro, meus amigos touro, estamos aqui a falar sobre pelotão retrógrado em aquário desde o início de maio até o início de setembro 4 meses aqui sempre a bombar e para vocês vai calhar uma área bastante importante que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais e vocês são aquele tipo de signo que são conhecidos por ser muito seguros e calmos e por alguns vezes até um bocado passorrentos, ok? Mas na realidade no que toca à vossa área profissional vocês são aquele tipo de pessoa que tem assim umas ideias muito fora da caixa muito revolucionárias mesmo loucas muito futuristas muito vanguardistas e isto é maravilhoso é espetacular a não ser quando vocês se sentem muito desenquadrados porque parece que as pessoas não os compreendem parece que vocês são de outro planeta vocês vão a falar outra língua que as pessoas não entendem aquilo que vocês querem dizer ou aquilo que vocês querem fazer faz sentido que eu estou a te explicar então repara uma coisa importante quando o pelotão passa por aqui ele está-te a pedir para tu te reinventares principalmente quando ele fica retrógrado seja mais próximo da terra ele está-te a trazer situações e vai-te trazer situações que têm a ver com a tua área da carreira tua área profissional e que mexe exatamente com estas coisas mais delicadas como intrigas invejos manipulações ciúmes controle tudo aquilo que vai estar ali à tua volta aquele ambiente tóxico e poluído mas que vai fazer com que tu tenhas que ir lá dentro de ti e reinventar o ser que está aí dentro e trazer cá para fora potenciais se calhar tu nunca imaginaste que te devias ter e atenção porque a ideia é daqui por 4 meses tu olhares para trás e pensares ainda bem que eu passei por aquilo ali porque é da maneira que eu agora já estou muito mais à frente eu estou a fazer coisas muito mais espetaculares e não estou a perder em relação àquilo que eu tinha anteriormente ok? esqueças isto? os meus caros amigos gêmeos meus amigos gêmeos estamos aqui a falar sobre o Plutão a ficar retrógrado na constelação de Aquário em 4 meses desde o dia 2 de maio desde o dia 2 de maio até o dia 2 de setembro portanto 4 meses de Plutão retrógrado em Aquário para vocês esta energia ela passa numa área bastante interessante que tem a ver com a vossa expansão a vossa expansão que tem sempre a ver com a sabedoria que vocês têm ou com a sabedoria que vocês adquirem que vos vai permitir a expandir então aqui estamos a falar por exemplo em cursos em livros filmes vídeos viagens também professores mestres tudo aquilo que faça com que vocês abram os vossos horizontes e tragam mais capacidade para vocês e lembrando-vos que vocês são aquele signo do judeaco que tem uma mente supersónica vocês são aqueles que têm ideias muito revolucionárias muito fora da caixa que gostam de coisas que as outras pessoas não gostam principalmente estudar coisas que as outras as outras não gostam aqueles assuntos meio estranhos que as outras ficam assim um bocadinho a olhar para vocês agora se calhar já nem tanto que há uns anos atrás pior mas era aquela coisa do és o quê? fazes o quê? gostas do quê? mas tu vives disso então há muita gente a fazer este tipo de perguntas assim quando tu falas sobre as coisas que tu gostas diferentes e originais só que o que pode acontecer com este pelotão aqui principalmente retrógrado agora nos próximos 4 meses é que tu vais sentir que esta área da expansão do conhecimento de algum motivo ela está em risco está em risco pode trazer aqui situações ligadas com intrigas invejas, ciúmes manipulações, controlos pode haver assim traições coisas difíceis para ti pode ser vindo de um professor pode ser vindo de um aluno pode ser vindo de um editor ok? isto também tem a ver com as questões de publicares um livro publicares uma música é aquilo que tu mostras ao mundo a tua sabedoria e aquilo que tu recebes do mundo a sabedoria que você recebes do mundo então repara dentro destas situações pode acontecer aqui muita coisa mas a sensação que tu vais ter é que pensas que te estão a limitar estão-te a tirar a liberdade estão-te a diminuir subjulgação e esta sensação que tu vais sentir é difícil custa mas eu quero que tu entendas que ela só te está a pedir para tu te reinventares para tu perceberes que há mais sabedoria dentro de ti que se tu não passasses por essas situações difíceis se calhar nunca tinhas que ir lá buscá-la e nunca sabias que ela lá estava então o importante é tu perceberes que daqui por 4 meses tu vais olhar para trás e vais dizer muito bem que eu passei por aquilo ali naquele momento porque é da maneira que eu hoje consigo estar aqui muito melhor muito mais em expansão do que aquilo que eu estava anteriormente ok? tem sentido? os meus caros amigos carangueis o câncer como se diz no Brasil olá meus amigos estamos aqui a falar sobre o Plutão ficar retrógrado em aquário nos próximos 4 meses desde o dia 2 de maio até o dia 2 de setembro Plutão estará aqui a fazer esta sua retrogradação e para vocês vai estar calhar numa área muito importante atenção a área dos investimentos e atenção que não é só investir dinheiro também pode ser investir o teu tempo as tuas qualidades a tua energia investimentos de uma forma geral ok? então eu queria que tu te lembrares que tu és aquele signo do dia que tens umas ideias assim muito à frente ok? quando vais para investir normalmente é assim coisas um bocado fora da caixa revolucionárias futuristas vanguardistas ok? e nem sempre as pessoas vos conseguem compreender ok? às vezes tu sentes que parece que és ET parece que vieste outro planeta ok? o pessoal não te compreende ok? e estás lá tu com as tuas ideias super fixos e não sei o que nananã e depois parece que as coisas não funcionam não andam para a frente principalmente agora com este Plutão retrógrado durante 4 meses tu podes mesmo sentir aqui quase como se fosse um ataque direto estás a ver? intrigas invejas ciúmes manipulações controlo traições ok? é perfeitamente normal que tu sintas esta energia toda aqui e aquilo que eu queria que tu te lembrasses quando tu sentisses isto é minha cara amiga meu caro amigo reinventa-te ok? o que o universo está a dizer é para tu te reinventares porquê? porque tu tens potencial para mais ok? tu tens potencial para fazer coisas extraordinárias maravilhosas e fantásticas na tua vida em termos de investimentos claro e se calhar não estavas ainda lá ok? e por isso é que o universo vai empurrar isto para não dizer tirar precipício abaixo ok? exatamente para tu perceberes que há potencial dentro de ti que tu precisas trazer cá para fora e é exatamente nestes momentos de desespero que tu vais lá buscar essa tua energia essa tua vibração essa tua criatividade e que tu vais pôr em prática e que tu vais ver resultados extraordinários mas é importante que te lembres disto não desesperes ok? pensa as tuas finanças vão sair super reforçadas se tu entenderes porque é importante que tu saibas bancar esta tua energia ok? e atenção porque bancar a tua energia significa às vezes que tu vais ter que te adaptar àquilo que está a acontecer à tua volta ok? nem sempre tu vais conseguir fazer tão à frente como tu querias às vezes tu vais ter que andar um bocadinho parece que estás a andar para trás ok? na realidade estás apenas no momento presente estás apenas a fazer aquilo que toda a gente faz ok? e pelo menos dá-lhe ali uma hipótese ok? que comeces a fazer um pouco como todos os outros fazem só para ver se resulta tá? só isto eu tenho a certeza que vai resultar mas eu quero que tu testes primeiro ok? então molda um pouco a tua visão revolucionária a algo que seja um bocadinho mais presente ok? a algo que seja mais passível de ser concretizado agora porque tu sabes que se está a resultar para os outros também tem que resultar para ti ok? então experimenta para ver o funcionamento desta situação e tu vais ver como a situação poderá ser muito melhor para ti ok? os meus caros amigos de Leão meus amigos de Leão estamos aqui a falar sobre Plutão a ficar retrógrado na constelação de Aquário desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro 4 meses é verdade e para ti este Plutão fica retrógrado numa área muito delicada tem a ver com os relacionamentos ok? eu quero-te lembrar de uma coisa muito importante que tu és aquele signo do zodíaco que és brilhante ok? que és criativo que és ateico que és bem disposto que vibras esta intensidade energética aqui à tua volta ok? na à toa se diz Leão o rei da selva não é? tu brilhas agora é muito importante que tu te lembrares também que tu brilhas e às vezes até brilhas um bocado em exagero porque tu queres que os outros te valorizem tu queres que os outros te deem atenção tu queres que os outros reconheçam o teu trabalho a tua dedicação e por isso é que às vezes até exageras um bocado exatamente na procura dessa valorização externa ok? só que repara uma coisa interessantíssima tu vives experiências nos teus relacionamentos nas tuas parcerias pode ser amorosos pode ser de trabalho pode ser familiares pode ser de amizade ou oré ok? mas aquela pessoa que é especial para ti estás a ver? tu vives esses relacionamentos porque essa pessoa vai ser a principal a mostrar-te que tu não podes ficar à espera que ninguém te valorize vou repetir para tu não te esqueces disto essa pessoa vai ser a pessoa principal que te vai impor a trabalhar esta coisa do eu tenho que me valorizar a mim próprio porque quanto mais tu queres que a pessoa te dê atenção menos ela te vai dar quanto mais tu queres que a pessoa esteja lá para ti e faça um casalinho perfeito e maravilhoso menos essa pessoa vai ela até pode estar ao princípio mas passado um bocadinho começa a esvanecer estás a ver? tu vais sentir esta sensação principalmente porque pelo calo de retrógrado é uma coisa extremamente importante vem-te trazer aqui ciúmes intrigas invejas manipulação controle ciúmes traições estás a ver? um monte de coisas negativas difíceis tóxicas que não são fáceis de lidar no entanto e agora é que vem aqui o segredo da situação se tu passares por este tipo de situações nos teus relacionamentos se tu sentires que a pessoa que está ao teu lado não te está a valorizar ou se tu sentires que alguém está a tentar atrapalhar o teu relacionamento e acaba por fazer com que a pessoa não te valorize o suficiente aí está na hora de tu perceberes que o universo está a comunicar contigo e está-te a dizer ei valoriza-te mais ok? reinventa-te vai lá ver quem tu realmente és acredita nos teus potenciais confia mais em ti e não estejas à espera que seja o exterior a trazer-te absolutamente nada ok? quanto mais tu estivés senhor e senhora de ti da tua energia do teu potencial crente na tua criatividade crente na tua energia positiva crente no rei da selva ou rainha da selva mais tu vais conseguir aproveitar corretamente esta energia porque Plutão ele é potente retrógrado e ainda mais potente é portanto estas situações negativas e tóxicas podem-te acontecer mas quanto mais tu entenderes que é o teu eu que tem que ficar para fora que é o teu eu que tem que sobressair que não são os outros esquece lá eles que se dediquem às vidas deles e tu dedicas às tuas e está tudo bem ok? não valoriza o problema deles tu valorizas e está tudo bem aí é que tu vais começar a ver a diferença deste Plutão na tua vida terminado? os meus caros amigos virgens meus amigos virgens estamos aqui a falar sobre Plutão retrógrado na constelação de Aquário nos próximos quatro meses é verdade desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro vamos ter então aqui Plutão retrógrado na constelação de Aquário e para vocês calhem numa área extremamente importante que tem a ver com a rotina do dia a dia pode ser o teu trabalho pode ser os teus estudos pode ser a forma se vés reformada ok? então o que tu fazes de uma forma mais rotineira no teu dia a dia e eu quero-te lembrar que tu és uma pessoa que detestas que te prendam ok? tu gostas da tua liberdade tu não gostas muito daquela coisa do eu tenho que fazer das 9 às 6 e coisas assim tu gostas mais de deixem-me estar eu faço à minha maneira consegues porque tu tens umas ideias super revolucionárias muito mais à frente do que qualquer outra pessoa à tua volta ok? e portanto para ti é fácil não ter esta coisa das 9 às 6 ok? no entanto quando tu queres levar essas ideias para quem está à tua volta tens de ouvir aquela coisa do sindicalista não é? ou sindicalista não é? aquela coisa vamos detar pelos direitos de todos estamos aqui em comunidade em conjunto e tatatatata o que é que acontece? a maior parte das vezes não acontece não é? a maior parte das vezes tu ficas só lá a estiar a bandeira mas ninguém vem atrás de ti às vezes ainda vem alguma pessoa ou outra mas mesmo assim é pá Eles não compreendem, eles não alcançaram aquilo que tu alcançaste, ok? E atenção, porque este Plutão, já de si, não é fácil. Mais ainda, retrógrado significa que está mais próximo da Terra. Portanto, ele pode trazer aqui situações bem difíceis, ok? Ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, controle, traições, ok? Por isso, eu queria que tu prestasses muita atenção nesta tua rotina, nas pessoas que fazem parte da tua rotina, no teu dia-a-dia de uma forma geral. Eu quero que tu prestes bastante atenção, porque é exatamente aqui que podem acontecer estas situações, mas há um motivo para isto acontecer, ok? Há um motivo para tu teres estas questões mais difíceis, mais duras, mais dramáticas, mais tóxicas a acontecerem na tua rotina. Sabes qual é esse motivo? Tu tens potencial para mais. Isto é o que o universo está aqui a dizer. Tu tens potencial para mais. Portanto, o conselho que eu te dou é, reinventa-te, ok? Pega lá nesta situação negativa, afasta-te um bocado dessas energias, porque isso não te vai fazer bem, e deixa vir à tona o teu verdadeiro potencial, quem tu realmente és, ok? Claro que esta caminhada não é fácil para mais quatro meses, não é? Portanto, é importante que tu te deixes ir levando, ok? Aos poucos, devagarinho. E outra coisa importante é tu também saberes estar no momento presente, aceitar o que tu estás a viver, ok? Tu não consegues mudar, vai ser tóxico, vai, vai ser ciúmes, intrigas, te invejas de manipulações, vai, ok? Mas não te percas com isso, ok? Centra-te no momento presente, centra-te no que tu podes fazer. Não podes controlar aquilo, deixa ir, controla o que tu consegues controlar. O que é teu, a tua posição, a tua valorização, a tua dedicação, o teu empenho, ok? O teu crescimento pessoal, a tua evolução, ok? E isso é que tu podes controlar e é aí que tu te vais focar, para te reinventares. Porque no fundo, estas coisas já vão acontecer exatamente para que tu te reinventes, ok? Não esqueces isto. Os meus caros amigos, balança, libra, como se diz no Brasil. Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui a falar sobre o Plutão Retrógrano na constelação de Aquário. E que para vocês, atenção que vai ser desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro. 4 meses, ok? 4 meses, muita atenção. Então, para vocês, este Plutão Retrógrano vai calhar numa área importantíssima, que é a vossa identidade. Quem vocês realmente são. Trazer cá para fora o vosso verdadeiro potencial. Então, reparem, o que é que traz cá para fora o vosso verdadeiro potencial? A vossa criatividade, os projetos em que vocês estão incluídos, como vocês estão nos tempos livres, porque nos tempos livres tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, a verdadeira identidade. Nas paixões, porque quando estamos apaixonados também tiramos as máscaras e mostramos e tentamos fazer coisas loucas que nunca fizemos antes, ok? Então, descobrimos potenciais enormes em nós. E também através dos nossos filhos, porque eles também são um pedacinho de nós e também mostram um bocado da nossa identidade. Então, a nossa ligação com eles cresce sempre muito quando nós temos que lidar e aprendemos a lidar com o contacto com eles, ok? Então, o que é que eu queria que vocês se lembrassem? O seguinte, Plutão é um planeta que é muito intenso, que traz situações bem duras. E principalmente quando ele está retrógrado, ainda mais difícil é. Nós estamos a falar em coisas como, por exemplo, ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, controlo, traições, ok? Coisas mesmo negativas, tóxicas, dolorosas, difíceis, ok? Há algo que está podre, há algo que tem que sair, ok? Então, é importante que vocês percebam que estas situações duras e difíceis vão estar a acontecer com vocês, ou como eu disse há bocado, vocês nos tempos livres, vocês com as paixões e vocês com os vossos filhos, ok? Porque é nesses momentos em que vocês têm a hipótese de mostrar quem mais vocês estão. Então, todas as hipóteses em que vocês teriam capacidade de mostrar mais ao mundo quem vocês estão, vão estar a ser, olha, digamos que assim, até espremidas, está a ver? Para quê? Para que tu te reinventes. Esta é que é a mensagem do universo para ti, ok? Sim, vais viver situações difíceis, vais. Situações com os filhos, ok? Eles a arrepiar cabelo, a pensar que já mandam na coisa e tal, e a falarem contigo e tal, portanto, dá-lhes poder, estás a ver? E porquê? Porque se o poder não está nas tuas mãos, está nas mãos deles. E como é que o poder não está nas tuas mãos? Pergunta tu. É fácil, é porque tu não estás a trabalhar o teu potencial, não estás a colocar para fora a tua atritividade. Então, se não está o poder nas tuas mãos, fica na mão deles. E eles depois vão fazer as neiras com aquele poder. Estás a ver a ideia? Então, é para trazeres esse poder para ti. É para tu entenderes que tens de te reinventar. É para tu entenderes que há potenciais dentro de ti que ainda não saltaram cá para fora. E exatamente estas circunstâncias vão-te obrigar, vão-te empurrar, quase precipício abaixo, para tu trazeres cá para fora o verdadeiro potencial que está aí dentro de ti. Eu vou te dar aqui uma dicasinha só para tu não te esqueceres. Quando tu eras pequenino, o que é que querias ser quando fosses grande? Quando eras pequenino, o que é que querias ser quando fosses grande? É exatamente aí que tu tens que pegar, ok? Estou sonhando só para trazer cá para fora. A realidade é para ser criada. Só precisas te organizar e planear. Por mais estranho que tu achas que possa ser, ah, não, nunca vou conseguir e tal, vais. Dez-te organizes, planeias, estruturas, a coisa acontece, ok? O importante é que tu estejas disponível para que o teu potencial possa saltar cá para fora. e não te preocupes, ok? Porque se tu quiseres fazer livre e espontânea vontade, podes, ok? Olha, vai dançar, vai cantar, vai fazer algum tipo de coisa artística, ok? Que é para tu conseguires exprimir mais, sair mais dentro de ti. Mas se tu não fizeres nada, pronto, não faz mal. O universo vai comandar estas situações que eu te falei há bocado, às vezes bastante tóxicas, mas tu paras e pensas, ok? Já sei, a Ana Macieira disse-me, era para eu colocar para fora o meu potencial, então, vai lá, vai doer mais um bocadinho, mas tu vais conseguir. E vais perceber que, afinal, havia muito mais dentro do que poderias imaginar. Daqui por 4 meses, tu olhas para trás e pensas, uau, onde é que eu consegui chegar? E tudo por causa daquela situação, ou daquelas situações, ok? Percebeste? Os meus caros amigos Escarpeão! Olá, meus amigos Escarpeão! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos a falar aqui sobre o Plutão Retrógrado em Aquário. E isto aqui vai ser muito importante para vocês, porque Plutão é o regente do vosso signo. Então, isto aqui mexe bastante. Lembrando que Plutão Retrógrado em Aquário desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro. 4 meses, ok? 4 meses importantes. Então, o que eu queria te dizer? Esta energia do Aquário para ti, calha numa área que tem a ver com as emoções, ok? Tudo que mexes com as tuas emoções. A tua família mexe com as tuas emoções. A tua casa, se acontece alguma coisa, mexe com as tuas emoções. A tua pátria, também se acontece alguma coisa, mexe com as tuas emoções. Então, estás a ver? Tudo que seja emoção e emoções à flor da pele, é normal que aflorem mais ainda, ok? Já desde o início do ano que o Plutão está aqui, já está a trazer-te aqui algumas situações importantes em termos familiares, ok? Principalmente familiares, pode ser com a casa, ok? Mas em termos familiares, principalmente. Mas agora que vai ficar retrógrado e nos próximos 4 meses, pode ser ainda mais intenso. Estás a ver? Aquela coisa do segredo de descobertos, segredos de vidas, estás a ver? Coisas que vão mesmo te afetar. Às vezes ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, controle, traições, estás a ver? Tu podes sentir este tipo de situação na tua vida. Pode mexer contigo ali nas bristeras, estás a ver? Nas emoções cá dentro, exatamente porque, e agora aqui vem o grande mistério que o universo quer revelar. Sabes qual é? É que tu precisas ligar um bocadinho mais às tuas emoções. Porque tu és um tipo de pessoa que, ok, tudo bem, toda a gente diz, ai, os escorpiões são muito emocionais e são e sentem muito, etc, etc. Mas vocês sentem muito porque vocês querem mostrar alguma coisa a alguém em termos emocionais. Vocês querem transformar alguém, principalmente a vossa família, ok? Por isso é que vocês atraíram pessoas que são quase tipo escudo. Não sentem as vossos ataques energéticos, as vossas transformações. Eles não sentem. Eles são, sabes o que é que é, ausentes? Sabe o que é que é, não estão lá para ti, estás a ver? E tu sentiste isto desde pequenino. Ora, pensa lá. Quando eras mais pequenino na tua família, não sentiste que as pessoas parecem que não estavam lá para ti, ok? Parece que tu eras até que me vieste de outro mundo e que ninguém te compreende. Faz sentido ou não faz o que eu estou a dizer? Então, presta atenção, as emoções é algo que estas pessoas sempre afastaram deles, ok? Portanto, eles sempre afastaram-te porque tu és muito emocional. E nesta altura em que Plutão entra aqui, tu vais ter a hipótese de lhes mostrar um bocadinho o que é que é seres tu, ok? Vais ter a hipótese de que eles sintam aquilo que tu sentes com a maior das naturalidades e que dá para o nosso cada dia da tua vida, mas eles não, ok? Então, eles vão começar a sentir e é provável, se calhar não já, mas pelo menos daqui por 4 meses, alguém da tua família chegar à tua beira e diga Pô, agora que eu sei o que é que tu passaste, ok? Este tipo de sensação de identificação finalmente vai começar a acontecer, mas antes disso ainda tiveram que levar com as confusões. E eles e tu, ouve, não estás lá no meio deles e tens que levar também com a confusão, estás a ver? Dias e velhas, ciúmes, manipulação, controlo, subjugação, etc. Estás a ver? Isto, traições, ciúmes, segredos, estás a ver? Coisas assim do género, coisas que vêm à tona, ok? Pode ser coisas ligadas com, sei lá, finanças, saúde, relacionamentos, estás a ver? Coisas assim que explodem exatamente para quê? Para eles sentirem o que tu normalmente sentes, ok? Para eles finalmente se identificarem um bocado contigo e para tu finalmente conseguires sentir menos desenquadrado, menos desenquadrado e mais ligado com a realidade, mais em conexão também com eles, ok? Por isso custa, mas no fim o benefício vai valer a pena, ok? Por isso presta atenção para utilizares corretamente esta energia, combinado? Os meus caros amigos Sagitário, ah, meus amigos Sagitários, estamos aqui a falar sobre o Pelotão a ficar retrógrado na constelação do Aquário desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro, 4 meses, ok? Então, queria que tu prestasses atenção, porquê? Porque este Pelotão retrógrado em Aquário, para ti, cai na área da comunicação, que é aqui um bocado o teu calcanhar daqueles, porque olha, rapaz, tu és uma pessoa que tens uma sabedoria imensa, ok? Tu tens uma vontade enorme de transmitir as tuas informações ao mundo, só que normalmente aquilo que acontece é que tu sentes que és um ET e que ninguém te compreende, tu falas, 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 e o pessoal, tipo, parece que não encaixa, ok? A areia de mais para a caminhoneta deles, estás a ver? Pronto. E depois a frustração que tu tens, te sentires completamente desenquadrado em relação às pessoas que estão à tua volta. Já estás a ver ao longe e o pessoal ainda só está aqui, ok? E tu já estás a ver que aquilo vai acontecer, mas eles não conseguem alcançar, ok? Estás a ver a frustração? Agora vamos para o Pelotão aqui em cima. Pelotão é a energia da transformação, intensidade. Então, olha só o que é que tu podes atrair para ti. Ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, talvez aquelas cosquices, mas das duras, não é? Daquelas cosquices simpáticas, é cosquices das duras, estás a ver? Alguém que diz mal, alguém que tu me tira lá no meio, sem querer, não é? No meio daquela confusão toda, que tu nem tinhas nada a ver com aquilo, ok? Tu estavas lá nos teus pensamentos filosóficos e de repente, puf, te meteste ali no meio daquela confusão, estás a ver? E porquê? E agora é que vem aqui o segredo, que o universo quer revelar, ok? Porquê? Porque tu tens o potencial de comunicação espetacular e está na hora de tu aprenderes como transmitir essa informação às pessoas, ok? Deixas de ser tão ET, que fala linguagem de ET, e começas a ser mais humano, mais terráqueo, estás a ver? E falas a linguagem que os humanos te compreendem. Então, há aqui uma necessidade muito grande de tu perceberes que ou tu fazes isto a bem, ou seja, ou tu te permites aprender a simplificar a maneira como tu transmites a tua informação. Olha, podes ir fazer um curso de expressão, por exemplo. Olha, podes fazer um curso de marketing, copy. Vais aprender como falar com as outras pessoas, como convencer as pessoas das coisas, estás a ver? Maravilhoso, fazia-te lindamente, ok? Copy, espetacular para ti, ok? Vais procuras na net, marketing copy, pronto, está lá, é espetacular. Vais aprender como é que tu dás a volta à situação e como é que tu transmites a informação de maneira que as pessoas se compreendam. Isto fazes a bem. Se não fizeres a bem, lá vêm as intrigas e as invejas de ti, as manipulações, controles, sabotagens, traições, auto-sabotagem também, às vezes também é estúpido, sabotas a ti própria, ok? E tudo isso, porquê? Porque tu tens potencial dentro de ti para trazer cá para fora e tens que moldar esse potencial, de maneira que as outras pessoas também tenham acesso a essa tua informação, mas que seja na quantidade que elas conseguem aguentar para fazer realmente alguma diferença na vida delas e não naqueles estralhalhaço todo que tu costumas colocar. Eu quase que ia dizer bomba atómica, não naquela bomba atómica toda costumas colocar em cima das pessoas que elas não conseguem aguentar, ok? Então, repara, sim, vais viver estas situações difíceis, para quê? Para tu trabalhares a maneira como tu transmites a tua informação, para tu não seres tão ET e começares a ser mais pessoal, mais humano, ok? Mais aqui à volta das outras pessoas também, a comunicar, melhor que elas te conseguem compreender, ok? E eu sei que tu vais dizer, ah, mano, macieira, mas isso é muito diminuição, vou agora estar perdendo o meu tempo com isso e tal. Ah, 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 ah! Vai lá aprender copy e tu vais ver como tu vais gostar. Vais adorar, vais ficar uma altura, tu vais dizer assim, pá, isto é extraordinário e tal, e começas a encaixar outro tipo de mentalidade dentro da tua cabeça, uma mentalidade muito mais de acordo com aquilo que as outras pessoas vão conseguir compreender, estás a ver? E te lucras imenso com isso, trazes para ti uma informação extraordinária, trazes para ti uma capacidade, olha, de conseguiste entender com as outras pessoas, de conseguiste fazer entender no meio das outras pessoas, estás a ver? Não vale a pena. Então, vá lá, preste atenção nas negatividades do universo, porque é isto que ele quer dizer, está bem? Os meus caros amigos Capricórnio, meus amigos Capricórnio, estamos aqui a falar sobre o Plutão Retrógrado na Constituição do Aquário, desde o dia 2 de Maio até o dia 2 de Setembro, 4 meses, ok? 4 meses potentes aqui. E para vocês, prestem atenção, porque este Plutão, ele cai na área financeira. Ah, pois é. Vocês já devem ter vindo a sentir alguma coisinha desde o início do ano, que ele entrou aqui, mas pessoalmente agora que ele vai ficar retrógrado, retrógrado significa que ele está mais próximo de nós, quando ele vai ficar retrógrado, vocês vão sentir ainda mais, ok? Então já têm vindo a sentir algumas situações ligadas com as vossas finanças? Se forem boas, maravilha, significa que vocês estão a se aportar bem. Se não são boas, então prestem muita atenção, ok? Porque esta energia de Plutão, ela pode-vos trazer questões bem difíceis em termos de valores, ok? Bens materiais, posses, conta bancária, carro, casa, fazer coisas posses que tu tens, ok? Podes sentir, por exemplo, podes sentir que estás a perder alguma coisa. É aquela energia das intrigas, desinfestes, manipulações, controles, ciúmes. Alguém se pode aproveitar de ti, ok? Alguém te pode fazer entrar num negócio e depois vais ver que afinal não era nada que tinhas imaginado, ok? E isto tudo, porquê? Isto agora é que eu queria que tu prestasses muita atenção. O que é que o universo te quer dizer quando ele te envia estas situações duras e difíceis em termos financeiros na tua vida? O que é que ele te quer dizer? Quer dizer que tu tens que dar mais atenção aos valores. Porque tu és aquele tipo de pessoa que, sim senhor, és muito responsável, muito cumpridora, etc, etc. Mas, na realidade, na realidade, no que toca a dinheiro, o que tu querias era tipo, ok, fazíamos umas trocas e já estava. Mas para que é que eu tenho que estar a ter aqui dinheiro e conta bancária e controlar contas e não sei o quê e contas para pagar o fim do mês? Mas que seca, mas porquê que tem que ser assim, estás a ver? Tu és aquele tipo de pessoa muito desligada, não quer saber, o valor já está. Ah, apesar de quando a gente arranja maneira e tal, estás a ver? Só que depois, o que é que acontece? Porque tu não me dás a energia suficiente a esta área, ela depois começa a ter problemas, ok? Não quer dizer que sejam coisas muito graves, mas agora com este Plutão aqui, retrógrado e ainda para mais em Aquário, sim, pode ser coisas muito graves, ok? E por isso é que eu queria que tu prestasses atenção a todas estas situações. Porque o que o universo te quer dizer é que tu tens que dar mais valor aos teus valores, ok? Tens que te valorizar mais, porque repara, quando tu valorizes o que tens à tua volta, tu também te valorizes a ti. Porque foste tu que conquistaste aquilo, foste tu que trouxeste aquilo para a tua vida, foste tu que compraste, foste tu que pagaste, ok? Então é por isso é que é importante que tu percebas que existe aqui uma necessidade de tu te valorizares mais, ok? Olhares mais para ti e pensares o quanto é que tu mereces ter à tua volta. O quanto é que tu podes trabalhar para ter isso à tua volta. Porque tu mereces e tu consegues. Agora é uma questão de tu perceberes que tu não podes estar tão desligado, tens de estar um pouco mais aqui presente. E por isso é que estas coisas difíceis te acontecem. Porque quando tu vais sentir emoções, duras emoções, relativas aos teus valores, daí é que vai começar a doer. E aí é que tu vais dizer, epá, tenho mesmo que pôr os meus talentos em prática. Epá, tenho mesmo que olhar aqui para esta área financeira porque isto aqui está um bocado difícil. Então vamos lá. E dás mais atenção, logo aumentas a tua capacidade financeira. E daqui por quatro meses olhas para trás e pensas assim, ainda bem que eu passei por aquilo, porque é da maneira que eu estou muito melhor em termos financeiros. Capítulos? Percebeste a lógica do Universo? Os meus caros amigos aquário. Ah, meus amigos aquário. Isto agora aqui é... Bem, vocês já sabem, não é? Desde o início do ano que nós temos Plutão em cima da vossa constelação. Da vossa constelação, pois é. E Plutão é um planeta de intensidade. Portanto, ele está a revolucionar a vossa vida, ok? Se ainda não sentiram o suficiente, não se preocupem porque ele agora vai ficar retrógrado. Retrógrado significa que ele está mais próximo da Terra. Portanto, mais forte. E portanto, vocês vão senti-lo mais. Desde o dia 2 de Maio até ao dia 2 de Setembro. Lá está ele em cima da constelação. Quatro meses, está sabendo? Retrógrado. E vai-vos trazer aqui um bocadinho mais de água no pico. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que normalmente vocês são aquele tipo de pessoa que são revolucionários, muito à frente, futuristas, vanguardistas, assim, fora da caixa, tal, tudo muito à frente, ok? Só que, às vezes, é tão à frente, mas tão à frente, que vocês se sentem completamente desenquadrados em relação ao mundo que está aqui à vossa volta. Porque ninguém vos compreende, porque é tipo aquela cena do E.T. eu caí aqui de paraquedas, trocaram-me na maternidade, não sou nada disto, não compreendo nada disto, o pessoal está todo atrasado, já devíamos estar um pouco mais à frente, o que é que a gente está aqui a fazer, estás a ver? Revolucionário e sindicalista, ok? Também depende da tua idade, se calhar se já tens alguma idade, já percebeste que não é bem assim, ok? Mas se ainda és novinho ou novinha, provavelmente esta energia toda aqui da revolução, de vamos mudar o mundo, ok? É uma coisa que está aí dentro de ti. E maravilhoso, nada contra. Traga agora atenção, porque é muito importante que tu não te esqueças que não podes estar à espera dos outros. Vou andar para trás para te lembrar disto. É muito importante que não te esqueças que tu não podes estar à espera dos outros. Porque tu és muito aquela coisa da equipa. Vamos trabalhar na equipa, vamos todos juntos, vamos dar isto, vamos ver aquilo. E o que é que é mesmo importante que tu te lembres? Que tu primeiro tens que ser por ti. E só depois é que podes querer que a equipa vá atrás. Porque nem toda a gente tem aquela visão que tu tens. Aliás, a maior parte das pessoas não tem, ok? Por isso, primeiro tens que ser tu a conseguir lá chegar, a mostrar que é possível, para que depois as pessoas, aos poucos, devagarinho, comecem a vir para onde tu já estás, ok? Portanto, pioneirismo é uma coisa que está dentro de ti. E eu sei que às vezes o caminho pode ser um bocado solitário. Mas, repara, quando tu dás aquele primeiro passo e tu queres fazer algo, é pá, tem que haver alguém no mundo que está na mesma posição que tu, estás a ver? Quando tu te mostras, quando tu vais atrás, quando tu começas a correr a, parará, então tu começas a ver que há outras pessoas que também pensam como tu, também querem o que tu queres. E então, finalmente, encontras aqui a tua tribo e finalmente sentes-se um bocado mais enquadrado. Mas, até lá, este é um caminho que é muito solitário, ok? E é importante que tu o faças, principalmente agora, porque, olha, repara, este botão de droga pode-te trazer intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, controlo, traições, subjulgações, estás a ver? Tudo que de mais negativo tu sintas. Mesmo aquela coisa que tu achas, tipo, my God, e agora parece que o céu está caindo em cima de mim, ok? E porquê? Porque é o Universo a dizer-te uma única coisa, uma única coisa, fixa esta palavra. Reinventa-te. Reinventa-te. É o que o Universo te está a dizer, ok? Portanto, quanto mais tu tivés focado em ti, em desenvolver os teus talentos, em ir atrás daquilo que tu gostas, em fazer as coisas como tu queres, e saber seguir em frente, mais tu consegues. Agora, claro, tens-te lembrado de uma coisa, que é, se tudo te trava à tua volta, é importante que tu também sabes dar um passinho atrás, ok? Porque, às vezes, se tu aprendes alguma coisa, e praticas alguma coisa que seja mais comum, não tão revolucionária, ok? Que seja mais que toda a gente faz, estás a ver? E não tão fora da caixa como tu querias, às vezes tu vais aprender algumas coisas interessantes, que depois podes levar para onde tu queres chegar, e vai ser ainda melhor do que aquilo que tu tinhas pensado inicialmente. Capis? Então, sim, eu sei que custa, às vezes parece que a gente tem que fazer o mesmo que os outros, porque é uma chatice e que não queríamos nada, mas, rapaz, não é durante muito tempo, é só um bocadinho para tu trazeres alguma informação dali que vai ser útil para ti, e o teu futuro ainda vai ser melhor do que aquilo que tu querias, ok? Melhor do que o que tu tinhas imaginado. Tu estás a juntar algo extra que vais fazer com que ele suba de nível, percebes? Então, é mesmo importante que não te esqueças isto. Sentes estas salutagens, sentes esta diminuição, sentes estas coisas aqui em cima de ti, então, deixa estar, ok? E não te chateis com isso. Tenta aprender com as situações que tu vives, ok? Tenta trazer algo, o que mais que tu não gostes, o que mais que não seja a tua visão, tenta trazer algo para ti, ok? Eu sei que custa, parece que estás a remoldar, estás bem? Tinhas ali um molde e agora estás a fazer uma mudança ao teu molde, ok? Mas é importante que tu percebas isto, que é uma remodelação positiva, que vai fazer com que tu te saias ainda melhor, de mais reforçada, ainda mais crescente do que aquilo que tu eras anteriormente, ok? Não te esqueces disto? Obrigado-se. Meus amigos peixinhos! Olá, meus amigos peixinhos! Estamos aqui a falar sobre Plutão a ficar retrógrado na constelação do Aquário desde 2 de Maio até 2 de Setembro. E atenção, porque, olha, este Plutão retrógrado aqui, ele vai afetar uma área muito importante para vocês, que é a área da espiritualidade, que é uma área que vocês já sabem que é a Praia do Maio, também que é o nome do Maio para vocês, não é? Então, a vossa praia, tá? Então, já estava aqui a mostrar tudo. Então, o que é que eu queria que tu te lembrasses? Esta área, esta área espiritual, é uma área em que tu és muito à frente e é uma área que tu tens que desenvolver. Uma área que está lá e que tu precisas olhar para ela, porque tu tens muito potencial e se tu deixas só ali a marinar, estás a ver? É pouco para ti, tu precisas de mais. E, portanto, Plutão, que é o planeta da intensidade, já cá está desde janeiro, mas vai ficar à troca de agora, ou seja, mais próximo da Terra, portanto, mais forte, ele vai-te trazer aqui experiências que são duras, são difíceis, ok? Experiências de traumas, experiências de coisas que tu sintas que têm a ver com o inconsciente, estás a ver? Mesmo situações, às vezes, um bocado mais esotéricas, estás a ver? O que as pessoas chamam de bruxarias e cenas desse tipo de género, ok? Pode perfeitamente vir ter contigo. Porquê? Porque é o universo a dizer, ei, olha para a tua espiritualidade, ok? Há coisas que tu tens de trabalhar que ainda não trabalhaste. Por isso, a palavrinha mágica que eu tenho daqui de bandeja para te dar, o universo, é uma palavrinha, presta atenção nela, ok? Que é, reinventa-te, ok? Reinventa-te. Se tu te vires em situações ligadas, por exemplo, como ciúmes, intrigas, invejas, manipulações, controlo, aquela coisa do tu não consegues controlar o teu, olha, fobias, estás a ver? Não consegues controlar o teu corpo, há coisas que estão a sair do teu controle lá, situações estranhas, às vezes até pode ser, por exemplo, segredos do passado, estás a ver assim, coisas escondidas e tudo, mas coisas começam todas a vir à toa, à tona, exatamente para quê? Para te lembrar, tu tens potencial para mais, que tu te podes reinventar, que tu não és o teu passado, tu podes deixar o passado para trás e trazer outras coisas novas, muito melhores para a frente, ok? E tu tens essa visão do revolucionário, do futurista, do vanguardista no que toca a espiritualidade, tu és muito fora da caixa, agora é preciso trazer isso para o momento presente, ok? É preciso começar, deixar com que essa informação saia para as pessoas, vai a mim aos poucos, mas principalmente saia para ti, porque quando tu pões em prática contigo, tu mostras ao mundo os resultados, aquilo que as pessoas te vão perguntar é, o que é que tu andas a tomar que eu também quero? Então, tu dizes espiritualidade, ok? Atenção, porque se tu estás a ver este vídeo e até nem tens nada a ver com espiritualidade, podes substituir a palavra espiritualidade por um lado artístico, ok? Também pode ser, ok? O lado artístico, podes desenvolver as tuas capacidades artísticas, a música, a pintura, a loaria, whatever, seja o que tu queiras trabalhar, que tenha a ver com o lado artístico, podes fazê-lo, ok? Deves fazê-lo, porque, repara, são estas emoções bem duras, bem difíceis, das intrigas e várias, as geras manipulações, etc., que vão fazer com que tu tenhas que exprimir esse bolo, essa bomba atómica que está aí dentro de ti, que tu vais recurgitar dentro das tuas criações, ok? E vão ser coisas espetaculares e lindíssimas, e que vão ser, tipo, acatar-se daquilo que tu tinhas lá preso no passado, mas que deixaste-te de ter, ok? Então, seja pela espiritualidade, ou seja pelo lado artístico, o importante é tu perceberes que é momento de largar a carga cárnica, ok? E o Plutão Retrógrado ali vai-te ajudar nesse aspecto, nem que seja por linhas trapeças. Combinado? E pronto, meus amigos, foi esta a minha visão em relação ao Plutão Retrógrado nos próximos 4 meses em aquário. Espero que vocês tenham gostado. Cá nos encontramos, então, no próximo vídeo, para continuarmos esses nossos conselhos astrais. Fim de semana, next. Cá estaremos nós. Até lá. Já é meu apanagem de vos dizer hasta la vista, baby! Tchau, tchau, tchau!